O Tupi Tupi é o união, o campeão é o campeão, é força viva, é luta, mas de uma paixão Já o Tupi não se deu bem em Patos de Minas, a equipe perdeu a invencibilidade e a chance de se aproximar da liderança O time azul e branco de Patos de Minas botou pressão desde o início da partida com várias tentativas pelas laterais E a equipe de Juiz de Fora respondeu a altura, Colúbio, de fora da área e esse chutão que passou pertinho da trave Os donos da casa quase abriram o placar nesse lance digno do inacreditável futebol clube O atacante Paulão pegou uma sobra na pequena área, só ele e o goleiro, e mandou na trave, depois ele fez falta no goleiro E a noite não era mesmo pro Paulão, o zagueiro Helder derrubou o Liga, o Alisson, o Pikachu na área, pênalti Quem foi dar a cobrar? Paulão, ajeitou, chutou, olha o que ele fez O goleiro jovem defendeu, e o Paulão nem voltou pro segundo tempo, foi logo substituído no intervalo E logo no início da etapa final, o atacante Robinho, que entrou no lugar do Paulão, teve a chance de abrir o placar pra ORT Mas, fez igual ao Paulão, mandou a bola pra fora O Tupi continuou insistindo pelas laterais, principalmente com o Lúbio, mas nada de finalizar Aí valeu a raça do lateral Irã da ORT Ele arrancou, tocou pro Robinho, que passou pro Picachou, que não fez igual ao Paulão Limpou o goleiro e mandou pro fundo o gol, o RT1, Tupi 0 O time de Patos de Minas teve ainda outra boa chance com o Robinho Mas o goleiro do Tupi livrou O Tupi ainda fez muita pressão no ataque, mas nada de gol Final é RT1, Tupi 0 A despacar os goleiros do Tupi, segundo o jogo, já tem que ter que ver tem de um pênalti No sábado, o Caridão recebe o Atlético, o jogo era 5 da tarde no estádio municipal E o Galo, da capital, não deve vir com o time em reserva Porque estreia na Libertadores, na terça-feira da semana que vem E o Galo, da capital, não deve vir com o time em reserva